Fala galera, bem-vindos ao canal pra mais um vídeo. Hoje nós vamos aqui de bolinho, aquele cupcake no copinho que fica maravilhoso. Gente, ideal pra um lanchinho, a criançada aí adora. Já pode levar na lancheirinha, agora voltou às aulas, vai dar assim muita praticidade aí no dia a dia. E pra tomar um cafezinho fica aquela coisa, aquela lindeza, né? Aquele bolinho todo bonitinho ali, com umas gotinhas de chocolate, vai ficar um espetáculo. Vamos lá conferir? Já vamos separando aí os ingredientes, tá? Pra vocês já irem adiantando a receita e já pra facilitar o nosso preparo. Então gente, o que nós vamos utilizar aqui pra tá fazendo essa receita é 180 gramas de óleo. Eu coloquei tudo em gramas pra facilitar aí pra vocês no peso também, quem tiver a balancinha e tal. 180 gramas de leite é a mesma coisa dos 180 ml. Já pode colocar também 180 ml. Então, 180 gramas de leite, 250 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar mascavo, 2 ovos, aqui de leite, de óleo, nós vamos estar utilizando 70 gramas de óleo. Aqui, 8 gramas daquele açúcar de baunilha, tá? Eu coloquei uma colherzinha de sopa rasa, deu essa quantidade aqui. Aqui, ó, chocolate granulado ou gotinhas de chocolate, do jeito que vocês quiserem. Eu comprei aquelas moedinhas e quebrei os pedacinhos, olha só, ficou assim. Então, uma pitadinha de sal nós vamos colocar nessa massa e uma colher de sopa de fermento químico em pó. Gente, então pra gente iniciar a nossa receita, com uma vasilha grande, eu vou estar utilizando aqui, ó, o meu fuê pra estar misturando essa massa, tá? Vou estar acrescentando inicialmente aqui os dois ovos inteiros. Vou dar uma leve misturadinha neles aqui, ó, pra facilitar a mistura com os outros ingredientes, tá? Vou estar acrescentando agora o nosso açúcar mascavo, 150 gramas, e misturar aqui com os nossos ovos. Vou acrescentar também o açúcar de baunilha. Vou acrescentar os 70 gramas de óleo. É o óleo vegetal comum, normal ali, acabou. Vou estar incluindo agora o leite, 180 gramas de leite. Fica bem líquida. E agora nós vamos acrescentar agora uma pitadinha de sal. O sal, isso daqui de sal, uma pitada, tá? É aquela que você consegue pegar ali no dedo, pra estar realçando aí o saborzinho, dando uma quebrada aí com o nosso açúcar mascavo. Agora, gente, nós vamos estar acrescentando aqui a farinha de trigo. São 250 gramas de farinha de trigo, nós vamos acrescentar ela aos poucos. Então, eu vou utilizar aqui essa peneira, pra gente estar conseguindo peneirar e deixar a nossa massa bem fofinha, tá? Então, eu vou acrescentar metade. Vou mexer um pouco. Pra depois estar acrescentando o restante. Pronto. Agora, eu vou acrescentar o restante da farinha. Peneirando sempre pra ela ficar assim, bem soltinha, bem fininha mesmo. Viram só como depois de acrescentar a farinha, a textura da massa mudou e ela deu uma clareadinha, ela ficou um marrom bem clarinho. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui o chocolate granulado, tá? Eu piquei os pedacinhos aqui, que eles vieram assim, ó, pra mim. Então, veio bem grande, né? Então, eu cortei, aqui, ó, em quatro, esses pedaços. Tá vendo? Vem igual uma moedinha. Então, eu vou acrescentar aí a quantidade opcional. Cada um coloca o tanto que quiser. Vou colocar um pouquinho só, bem assim, ó. Não vou colocar muito. Vai ficar no recheio e nós vamos colocar por cima também. Gente, aqui eu vou estar utilizando essa assadeira aqui, tá vendo? Que ela é pra cupcake. Ela já vem com esses copinhos aqui em silicone. Só que eu não vou estar utilizando esses daqui pra ficar mais prático. Até pro manuseio, se eu quiser levar pra algum lugar. Eu comprei esses de papel, que aí eu consigo embalar se eu quiser. E levo e depois eu já jogo fora. Bem prático esse daqui também. Então, eu já vou distribuir essas forminhas aqui em todos os dispensersinhos aqui. E agora, no final, eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de fermento químico pra bolo, tá? Químico em pó. Então, eu vou movimentar aqui na massa, só pra poder estar misturando esse fermento. Pra ele se unir em toda a massa. Não vou movimentar demais pra não correr o risco de desestabilizar aqui o nosso fermento. Então, com o auxílio aqui, ó. Agora, de uma colher e de uma espátula, tá? Eu vou estar colocando na nossa forminha, ó, a nossa massa. E assim, você consegue colocar o chocolate que precisa também. Pegar o chocolate, colocar na massa, vai dar super certinho também. Prontinho, gente. Agora, com o chocolatinho granuladinho que sobrou, a gente vai colocando alguns pedacinhos aqui em cima. Também é a quantidade a gosto, tá? Eu coloco aqui pra ficar bonitinho a quantidade aqui. Que a hora que ele crescer, ele incorpora esse chocolate. Fica bem legal também. Pronto, deu bem certinho aqui a quantidade dos meus chocolates. Então, agora eu vou levar ao forno pré-aquecido já. Já deixei uns 10 minutinhos pré-aquecendo a 180 graus. E vou levar e vou trazer aqui pra vocês e já compro. Vai ficar entre 20 e 25 minutinhos. Já vai estar pronto. Prontinho, gente. Olha o nosso bolinho, o nosso cupcake. Que lindeza que ficou. Me fala se não é um sucesso essa receita. Olha que delícia. Cresceu. Não derramou nada, porque a gente colocou bem no limite ali que podia, né? Pra ele não vir e derramar pra fora. Então, ele tá esfriando aqui um pouco. Gente, olha só que delícia. De bolinho, gente. Eu vou até tirar aqui um pouco pra vocês verem como que fica a massa. Olha. Vai aparecendo o chocolate por dentro, olha. E tá muito fofinha essa massa, gente. Muito, muito fofinha. Olha aqui o bolinho. Pra vocês verem. Olha essa massa, gente. Olha essa massa. Olha, super fofinha. Olha isso. Então, gente. Esse daqui foi o resultado final dessa receita. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Quem gostou, deixa um like aí pra nós. Deixa um comentário bem legal aqui pra nós. E me conta se deu certo aí na sua casa. Como que ficou. Se o pessoal gostou demais. Que eu vou adorar saber. Tá bom? Então, tudo que vocês precisam aí, tá aqui na descrição. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar nos comentários. Tá bom? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto